Alô, você. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Mais uma playlist no canal, hein? Essa playlist vai ser curtinha. Sabe por quê? Ela vai ter apenas três aulinhas. Só três, tá? É a playlist de gases. Então, olha só. A aula de hoje, o primeiro capítulo dessa playlist, vai ser Lei Geral dos Gases. Equação de Clayperol. Na aula dois, vamos ter transformações gasosas. Isso. E, finalmente, na aula três, para finalizar a playlist, curtinha, pequenininha, três capítulos só, diagrama de fase. Beleza? Muito simples. Então, espero que você curta toda essa playlist e aprenda bastante e tenha muito conhecimento. Bora para a aula? Fui com Deus. É isso aí, meu povo! Salve, 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 salve todo mundo! A aula de gases perfeitos ou ideais, aqui no canal do Professor Eomar. Vamos lá? Vamos começar? Olha só. Vou iniciar falando de variáveis de estado. Beleza? Então, vem comigo, ó. Variáveis de estado. As principais variáveis de estado de um gás perfeito ou ideal são as seguintes. Massa, volume, temperatura, pressão. Então, destas três delas, a quarta estará perfeitamente determinada em um gás perfeito. Bom, mas nem todo gás é perfeito. Nenhum gás é perfeito. Aí a gente vai ter que fazer o seguinte, analisar algumas leis. São três leis, tá? Lei de Boyle-Mariot, que é a isotérmica. Gay-Lussac, que é a isobarica. E de Charles, que é isovolumétrica. Também conhecida como isocômica, tá? Bom, então a gente vai fazer essas relações e fazer uma aproximação para chegar mais próximo da realidade. Lembrando, nossas aulas são direcionadas ao ensino médio, né? Pelo menos as playlists de física. Então, desde que a baixa pressão e elevada temperatura, um gás real, obedece razoavelmente a essas leis. Sendo dominado, um gás perfeito ou ideal. Então, nesta situação, vamos analisar o seguinte. Verifique esse gráfico, meu povo. Observe que eu tenho o estado sólido nesta região aqui. Tenho o estado líquido nesta região aqui. E eu tenho o estado vapor. Bom, você deve ter visto em diversas aulas de química a palavra gasoso. Na física, a gente não utiliza muito bem a palavra gasoso, porque no estado gasoso, ele continua sendo um gás. Então, existe uma grande diferença, gigante diferença, entre vapor e gás. Desta maneira, na física, a gente trabalha com esses três estados, tá? Sólido, líquido, vapor. Bom, o gás real, ele se encontra nesta posição. Enquanto que o gás ideal, ele se encontra nesta situação aqui. Assim, a gente vai utilizar a equação de Cleiton. Tudo bem? Bom, observe um detalhezinho. Existe o... Qual é a diferença? Vamos lá. Gás e vapor. Por exemplo, o oxigênio é gás? Sim. Mas eu posso ter um oxigênio para a função líquida? Sim. Mas ele continua sendo um gás oxigênio no estado líquido. Então, oxigênio existe no estado vapor e no estado líquido. E por isso que é complicado a gente diferenciar essa situação, porque você aprendeu muito bem só no líquido gasoso. Só que não é interessante colocar gasoso, mas sim vapor. Bom, equação de Cleiton. A equação de Cleiton, no século XIX, Cleiton estabeleceu que as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, ou P, V e T, de um gás estavam relacionados com o número de mols, N, número de mols, segundo a seguinte expressão, que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, eu tenho uma constante relacionada ao número de mols, E, R, que é uma constante de proporcionalidade. Beleza. Então, eu posso reescrever esta equação desta maneira, onde esta letrinha N é a massa do gás dividido pela massa molar, certo? Então, nessa condição. Enquanto que esse R é uma constante, então ela depende de a unidade de valor. Então, eu posso ter três situações distintas, tá? Onde? Ele pode ser 0,082 ATMs litros por mol Kelvin. Enquanto aqui, você observa que tem uma pequena aproximação de 8,31 Joules por mol Kelvin. Também, eu posso fazer aproximado igual a 2 calorias por mol Kelvin. Tudo bem? Então, observe que todos aqui estão usando Kelvin. Então, esta equação, PV igual a NRT, para uma mesma massa de gás, ou seja, o mesmo número de mols, N, adicionada a 2 eficiente. Ó, uma dicazinha aqui do professor, ó. Por você nunca rezei tanto. Por você nunca rezei tanto. Beleza? É essa aí, ó. Por você nunca rezei tanto. Bom, vamos voltar aqui à situação e colocar um frasco onde esse frasco tem um gás. Nesse gás, ele está a uma pressão 1, a um volume 1, a uma temperatura 1. Lembrando que eu estou usando para uma mesma massa de gás. Bom, vou trazer aqui outra situação, porque será que está mais agitado. Se ele está mais agitado, significa que a temperatura é diferente, possivelmente maior. Possivelmente é maior. Volume 2 e pressão 2. Está mais agitado. Nesta situação, PV não é igual a N, R e T? Eu posso passar esse T dividindo para o outro lado e fica PV sobre T igual a N, R. Mas nós já entendemos, isso aqui é importantíssimo aqui, ó, que isso aqui é uma constante. Se ele é uma constante, se ela é uma constante, podemos entender que eu tenho relação entre os dois frascos. ou seja, tem que a pressão 1, pressão 1 e volume 1 dividido pela temperatura 1 deste frasco tem exatamente a mesma proporção para a pressão 2 deste frasco vezes volume 2, vezes temperatura 2. Cara, acompanha comigo, ó. P1, V1, T1. P2, V2, T2. Isso aqui é essa primeira situação e isso aqui é a segunda situação. Então, lá na Química, você deve ter aprendido o famoso PVT-Povotó. PVT-Povotó. E eu também penso da mesma forma, ó. PVT-Povotó. 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 Tudo bem? Mole, né? Ha! Top demais, cara. E é isso aí. E aí? Gostaram da aula? Acho que foi legal, não foi? Foi pra gente explicar a lei geral do gases. Então, não se esquece dessa frasinha. PVT-Povotó. 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 Por você, nunca rezei tanto. Por você, nunca rezei tanto. É o mais importante nesse momento. Tudo bem? Bom, aula 2. Transformações gasosas. Te aguardo, te espero. Tenho certeza que você vai gostar pra caramba, tá? Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima.